Então falando um pouquinho sobre o que é Growth Hacking. Growth Hacking é basicamente uma mentalidade, um conjunto de processos, de prática para empresas que querem acelerar o crescimento delas. Então é encontrar atalhos, encontrar formas de gerar crescimento ao longo de todo o trabalho dela. Desde o marketing, passando por produto, desde a aquisição de clientes para como eu ativo e faço a retenção desse meu cliente. Então é um termo que surgiu, Growth Hacking surgiu pelos chaneles lá no Vale do Silício e a gente vê as empresas usando aqui para tentar acelerar os resultados, acelerar o crescimento delas também no Brasil. E o que Inbound tem a ver com essa história toda? Como é que Inbound casa com isso tudo? Inbound pode ser justamente um ótimo canal de aquisição e retenção de clientes. Então é uma forma que as empresas têm de se tornar referência, de atrair mais visitantes, seja via Google, redes sociais, e casar isso com um processo para transformar esses visitantes em potenciais clientes ou em clientes de fato. E manter esses caras por mais tempo com a empresa, em uma relação mais saudável, indicando a empresa, gerando assim crescimento para o negócio. Então aquela visão de Growth Hacking que é obcecada em vender mais, em aumentar a receita, casa muito bem com o propósito do Inbound Marketing, que é justamente um canal, uma das formas que a gente tem de fazer isso.